A partida tudo pronto, terceiro páreo Atenção Foi dada a partida para o terceiro páreo do programa Lá por fora, Desabier vai tomando a primeira colocação Força Holly Quinn, toma a segunda Por dentro do Oro em terceiro, Homeopata em quarto Dutty em quinto, Demdolak em sexto Na sétima colocação, Queen e Olivia Vão descendo a reta oposta, entram pela grande curva Desabier tem a ponta um corpo inteiro de vantagem Lá por fora, Força Homeopata tomou a segunda colocação Pequena vantagem, Holly Quinn em terceiro Dutty fazendo força, lá por fora passou para quarto Em quinto vai Doron Na sexta colocação, Demdolak em sétimo, Queen e Olivia Pisaram a seta dos 800 e a Desabier sozinha na frente Um corpo inteiro, um de luz Avança lá por fora, Homeopata tenta sobre Holly Quinn em segunda Dutty em quarto, vão se aproximando da curva de chegada Contorna a curva de chegada, entram pela reta final Desabier tem a ponta, um corpo inteiro, um de luz de vantagem Avança cá por fora, Dutty vem se juntar na luta pela segunda colocação A ponteira é Desabier, um tem dois e três, corpo de vantagem A Dutty avança por fora, tenta a segunda Desabier tem a ponta e cá por fora, Queen e Olivia Traz a ação, a Queen e Olivia avançam junto com o Dutty Vão lutando pela segunda, Desabier tem a ponta Um corpo inteiro, um de luz A Dutty avança por fora, tenta descontar na luta pela primeira colocação Na ponta, Desabier, a Dutty vai em segunda, Queen e Olivia em terceiro Lá por dentro do Oron, tenta a segunda colocação Firme na ponta, Desabier, avança a Queen e Olivia Tenta a segunda, Desabier firme, a luta é pela dupla Cruzam a faz de avinal, Desabier Segunda entre Dutty ou Queen e Olivia Depois do Oron e as demais Vamos aguardar o placar